Viu, você aceita cartão? Aceitamos até kits. O que rapaz, tá chique? Você sabia que 99% dos seus clientes passam grande parte do seu tempo nas redes sociais? E você, dono de mercadinho, não pode ficar fora dessa. Pois quem não é visto, não é lembrado. WhatsApp, Instagram, Facebook se tornaram uma proporção muito grande nos últimos tempos. Isso abrange desde as crianças até os mais experientes. Está todo mundo conectado, ligado em tudo. Você, meu amigo, não pode ficar fora dessas redes sociais. Mas você me pergunta, não sei como fazer, nem sei por onde começar. Pois bem, eu também não tinha nenhuma ideia. Comecei a postar produtos aleatórios no Instagram, que é vinculado com o Facebook. Já servia a propaganda para os dois. Diariamente eu colocava um produto, outro, mas as visualizações eram muito poucas. Até me desanimar, mas eu sempre estava lá. Até que um certo dia, tive uma ideia de gravar um vídeo bem humorado, que já vou colocar aqui depois para vocês assistirem. E para minha surpresa, teve muita boa repercussão. Fui muito elogiado para os clientes e eles iam na loja perguntar quando eu ia fazer outro vídeo. Estou contando isso para você para incentivar. Se você não está presente com sua loja nas redes sociais, comece hoje mesmo. E você que já tem uma página, mas não posta todo dia, olhe com mais carinho e dedicação, pois esse é o futuro das vendas. A propaganda, muitas vezes, você não precisa ser tão direto. Às vezes, um conteúdo com humor, receita ou alguma forma de entretenimento, de alguma forma que relacione com seus negócios, ou seja, com seus produtos, vai te trazer muitos resultados bons. Agora você vai assistir alguns vídeos que tem aqui na minha página do Instagram e WhatsApp. Espero de alguma forma que inspire você e encoraje para o seu novo mundo que estamos vivendo. Assista o vídeo e mãos à obra. Comece hoje mesmo a criar seus conteúdos nas redes sociais. E se você gostou, deixe seu curtir e se inscreva no canal. O que é isso, rapaz? Você acha que não está muito grande que você está comendo essas coisas? Deixa eu ser feliz, cara. É gostoso. Ah, não sei. É onde você comprou isso? Comprei lá no mercadinho. Lá no... E nem termina. Não, ele vai aparecer aí. Ele avatar que dá medo da gente. Falei! Ei, quer um pedaço? Rapaz, né? Que é boa essa pizza, hein? Onde é que você comprou? Comprei lá no mercadinho em França, além do dinheiro. Mas que dinheiro que você está falando? Qual o dinheiro? Aquele, aquele que fica fazendo avatar no Instagram lá. Chamou? Ô, seu moço, tem chocolate aí pra mim? Temos sim. Vou mostrar pra você. Aceita PIX? Aceitamos PIX, Caixa Tem, Pique Bem. Alô, do mercadinho. A mulher está brava comigo, cara. O que eu posso fazer? Pode me ajudar? Olha, o que eu posso te ajudar é assim, ó. Pode ser que ela queira esse daqui. Pode ter esse aqui também ajuda, ó. Que quer? Agora, se a situação é grave, dá um desse aqui, ó. Aí sim. Legal, cara. Isso ajuda, hein? E se ela estiver de dieta? Ah, então esse daqui vai ajudar. Alô, do mercadinho. Rapaz, está precisando de umas fitas. Eu quero pintar a parede aqui. Queria fazer umas marcações com umas fitas aí pra proteger uma parede aí. Você tem? Temos sim. Olha aí. Mas também estava precisando que eu vi que você tem aí também uns laços de cabelo aí pra patroa, pra minha filha que está crescendo o cabelo dela. Também temos. Olha só. Viu? Você aceita cartão? Aceitamos até fixa. O que, rapaz? Está chique, hein? O que, rapaz?